Tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena Diz, diz, diz Então você adorbece, meu coração enlouquece A gente, mas tudo que passou Então você adorbece, meu coração enlouquece E a gente sempre esquece de tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Vou aumentar, gritar o seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus filmes, suas caras, pra que mandá-las Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar muito o seu gosto Você bata em uma mágoa, se cobra nada Se você vir no final, fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Diz, diz, diz Então você adorbece, meu coração enlouquece E a gente sempre esquece de tudo que passou Então você adorbece, meu coração enlouquece E a gente sempre esquece de tudo que passou Me abraça, me abraça, me abraça Me abraça, me abraça Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraçar e me beija Diz a paz em meu amor Me abraçar e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu beijo, eu beijo em meus braços O azul perfeito Me dá essa chance, meu bem Me dá esse beijo, me dá essa chance, meu bem Me dá cheio de beijo Me abraçar e me beija Diz a paz em meu amor Me abraçar e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraçar e me beija Diz a paz em meu amor Me abraçar e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu não posso deixar de me beijo Te devem jamais para longe de mim Pois o nosso amor sem a vida é tão lindo É assim que se descontar, esse coração tem sombarte e razão de te amar Daqui a outra você se precisa Você vem com a alma das voltas Que volta o peixeiro ia se fascinar A imensa vontade de estar afirmado Eu não posso deixar de me beija Eu não posso deixar de me beijo Põe o mar e o peixeiro ia se transformar Eu não posso deixar de me beijo Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só porque eu vou ser Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só porque eu vou ser E você só chora, moça